É que em seu perfil oficial no Instagram, Emily posou com um look pra lá de sexy, e aproveitou para deixar um recado para os aters. Mas Fernanda Gentil compara Neymar e Messi e defende o craque brasileiro dos erros cuidando demais da minha própria vida, e da minha grande autoestima, para estar preocupada com a vida dos outro, escreveu a jovem. Emili fica irritada com Boninho e insatisfeita com a Globo Emili Araújo, não está com boas relações na Globo. A emissora deixou a ex-BBB de lado, e escalou a vice-campeã da mesma edição do reality show, para ser repórter no video show. De acordo com informações do jornalista Léo Dias, Emily não gostou de ver Vivian Amorim no ar substituindo Rafa Brides no programa vespertino da emissora. A irmã gêmea de Mayla, já estava de birra, e se recusava a aparecer no rede BBB na internet. Recentemente Emily se envolveu em uma polêmica ao criticar o número de seguidores de Ana Clara, participante da 18ª edição do reality, e deu a entender que ela teria comprado. Mais de um ano após vencer o BBB 17, Emily Araújo continua-se ao S-A-N-D-O com as suas declarações nas redes sociais. Desta vez, ela resolveu se manifestar sobre Ana Clara, que ficou em terceiro lugar no BBB 18, e dizer que ela tem seguidores fax. Ciente disso, a irmã gêmea de Mayla, que tem apenas 3.6 milhões, SNOB ou a situação de Ana Clara, e ensinou que os fãs são falsos. Os meus são seguidores reais, que curtem, me acompanham, e eu estou satisfeita, alfinetou a morena. A declaração foi feita em entrevista ao TV Fama desta quinta-feira, 26. Vale lembrar que o Eglise, vencedora da temporada deste ano, também ultrapassou o número de Emily, mas ainda está abaixo de Ana, com um total de 4. 1 milhões. Com isso, ela o LTRPASSO e a sensação do BBB 16, Ana Paula Renalte, que tem 2,7 milhões. Quem também ficou atrás da carioca, foram as finalistas do BBB 17, Emily e Araújo, com 3,6 milhões, e Vivian Amorim, que soma 4,3 milhões. Ela só ainda não conseguiu vencer a primeira colocada do ranking, Munique Nunes, que possui 5,5 milhões. Os dados são dos ex-participantes de reality shows, que não investiram em uma carreira como fizeram a apresentadora Sabrina Sato, e a atriz Grazi Massafera. .